Ora não vai me dizer que vai falar das lembranças que só a Luna poderia ter. Vai falar sobre a rosa branca, é isso? Ora, Serena, todos aqui sabem que a Luna adorava a rosa branca que o Rafael criou pra ela. Não. Eu vim aqui pra falar sobre o homem porque a senhora se apaixonou. Depois que o meu pai... Quero dizer, depois que o pai da Luna faleceu. Do que é que ela está falando, Agnes? Foi uma lembração horrível. Quando a dona Agnes ficou viúva lá na cidade onde morava, ela se apaixonou por um outro homem. Pensou até mesmo em se casar, mas... Por favor, não fale sobre isso. Eu tenho que ir até o fim. Era esse o segredo que a senhora tinha com a Luna, não era? Esse homem tentou agarrar a Luna violentamente. E por pouco não aconteceu o pior. Ele ficou muito ferido. Foi levado ao hospital. E a Luna foi até a delegacia e sofreu inquérito policial. Era inocente, mas ela sofreu pra se defender e pra provar a sua inocência. Minha filha... Minha filha... A minha filha sofreu tanto... E por minha culpa... Porque... Eu fui colocar aquele homem dentro da minha casa. E depois... Que tudo passou... Nós nos mudamos aqui pra Roseral. Ninguém sabia o que tinha acontecido. A Luna... Se casou com... O Rafael e tudo foi esquecido. Eu nunca soube... Eu nunca soube... Nunca... Bem que eu desconfiei quando você se mudou pra cá tão de repente. Oh, Agnes... Por que você não me contou? Mãe... Eu sempre... Eu sempre me senti tão culpada pela... Pela morte da Luna. Mas se eu não tivesse colocado aquele homem dentro da minha casa... Se essa tragédia não tivesse acontecido... Se eu não tivesse me mudado pra cá... Se a Luna não tivesse se casado com o Rafael... Ela não teria sido assaltada. Ela não teria morrido. Senhora... É impossível controlar a roda do destino. Quem sabe o que poderia ter acontecido? Toda noite... Eu choro. A minha Luna morreu por minha culpa. Por eu querer amar. Eu sempre peço... Luna... Filha... Me perdoa. Filha, me perdoa. Você... Você não é a minha Luna. Mas eu estou aqui. E se vale de alguma coisa... Saiba que a Luna nunca culpou de nada. A memória da Luna que eu tenho dentro de mim está em paz com a senhora. A alma da Luna ama a senhora. Nunca... Nunca houve motivo pra senhora se culpar de nada. Porque a vida... Porque a vida... É a vida... É a vida... Luna... Serena... Minha filha... Nunca... Amém. 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 Mirela, você está trabalhando? A mamãe dispensou a moça do caixa. Só estou ajudando a fechar algumas contas. Eu também. Agora sou o gerente. Vocês são crianças. Deveriam estar em casa. É a lei. Perdoe-me, entrometria, senhor. Eu também sou menor de idade e tenho que trabalhar para viver. Será que essa lei serve para mim também? Sou pobre? Conversa não chegou na estrebaria, rapaz. Aqui quem tem ferradura é o senhor. Ora, já se viu. Vai pagar pela grosseria. Bom, eu vou me sentar. Mirela, chama sua mãe, por favor. O que você está esperando? Deixa que eu vou, papai. Mamãe. O papai está lá dentro. Quer falar com a senhora. O que quer? Se vem pedir para comer de graça, desista. Olivia, eu não vim pedir. Pela hora, nós somos casados. Então eu tenho direito a metade do restaurante. O que significa que eu posso comer e beber o que eu quiser. Bom, eu vim falar para você que eu conversei com o advogado. Olivia, eu vou pedir uma audiência de conciliação ao juiz. Conciliação? Sim. Conciliação? Vitória, o que veio fazer aqui? Eu não ia deixar você falar com esse crápula sozinha. Crápula não. Eu sou o marido dela. Crápula assim? Você seduziu minha irmã? Rapaz. Não apanhou o suficiente, não? Não ameaça, meu pai. Carlito. Ei, ei. Os clientes. Ei. Raul, qual o objetivo da audiência de conciliação? O juiz vai falar com você, Olivia. Ele vai tentar nos unir novamente. Olha, Olivia, sinto uma saudade da nossa família. Saudade nada. Você quer botar as mãos no restaurante? Não vai haver conciliação nenhuma. Vou casar com ela. Não pode casar. Ela já tem marido. Vamos casar no Uruguai depois que o processo de separação estiver terminado. Já está decidido. Olivia, eu não consigo entender. Você que diz que tem sangue azul, que sua família tem brasão. de amores com um cozinheiro qualquer. Ah, eu... Chega. Pare de desfaçar. Escuta aqui. Eu e sua ex-mulher, estamos tendo um romance sem senhor. Enquanto você, não vai provar da minha comida. Põe-se para fora daqui. O quê? Está me desafiando, rapaz? Não. Estou te colocando na rua. Aí, Volta! Pare! Vixe! 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 Obrigada! Realmente mais aqui. O restaurante é meu, Raul. nenhuma audiência de conciliação vai me fazer voltar para você. Vixe! Vixe! Vocês me pagam! Ah, vocês me pagam! Rafael? Agnes. E estou surpreso pela hora da noite Rafael Eu vim lhe dizer que a Serena Agnes, se por acaso veio fazer mais uma reclamação da Serena, me poupe Não Rafael Eu vim lhe dizer que A Serena tem a alma da Luna Ela é a Luna que voltou Agnes Sempre foi contra essa ideia Mas o doutor Juliano Hipnotizou a Serena E ela se lembrou de um segredo que só eu e a Luna conhecíamos Você lembrou? Ela se lembrou E toda a visão de mundo que eu tinha Toda a certeza de que não existia outra vida Ruim Como um castelo de caras Rafael A Serena é a Luna Bom dia Bom dia Vim com minha filha Cristina Para fazer um exame de gravidez Eu trouxe a certidão de nascimento Para você poder pegar os dados Mas é óbvio que ela está grávida Não precisa de exame Ah minha querida Quando eu lhe explicar a história Verá que é necessário fazer esse exame A senhora viu o Felipe agarrando a serigaita da Kátia Minha filha Mas não pode ser O Felipe adora a Mirella Ah mas é um amor tão lindo Ah está me chamando de mentirosa? Não de mentirosa não Mas de mexeriqueira É A senhora e essa outra aí também São duas mexeriqueiras O que? Eu nunca falo da vida de ninguém Mamãe Se o Felipe estava agarrando a serigaita da Kátia Eu quero saber Minha filha Não vê que isso é invenção dessa velha caduca? Caduca? Eu? Ah vamos embora Eu nunca fui tão ofendida Por favor dona Félia Por favor eu preciso saber o que foi exatamente que a senhora viu E ela Não ter ouvidos a ela Dona Félia Não basta o que a senhora fez para tentar me separar do teu neto Agora quer atrapalhar a vida da minha filha Eu devia ter feito coisa pior Muito pior Meu neto vai estragar a vida ao lado de uma separada Vitória Pericia uma coisa melhor A mamãe é muito melhor que a senhora Fora Fora daqui as senhoras Sua separada Se depender de mim Meu neto vai fugir da senhora Fora daqui Será que vocês não percebem que eu sou diferente de vocês? Eu sou uma dama Fora As duas Fora Amãe a senhora A senhora devia ter deixado elas falarem tudo o que sabem Eu preciso saber se o Felipe está interessado naquela serigaita Ai minha filha O Felipe te ama Ele nunca veria de te trocar por uma outra O primeiro amor é tão bonito As duas voltaram Mas eu vou Eu vou enxotá-las Vou enxotá-las agora mesmo Fora daqui Não Está me confundindo com outra pessoa senhora Com licença Com licença Sou advogado do seu marido Raul Vim em nome dele Tem um assunto importante a tratar com a senhora Você é mulher e entenderá Minha filha fica até envergonhada de falar sobre o que houve Acontece que ela Ela não é casada Oh Não? Não Lamentavelmente a pobrezinha foi seduzida por um rapaz Você sabe como são os homens Eles abusam da confiança de uma mulher e vão embora Ele foi para o estrangeiro trabalhar Ele abandonou a sua filha Ele foi trabalhar na Argentina Eu não sei se você sabe Mas depois da guerra A Argentina se tornou o maior exportador de carne do mundo Surgiram várias oportunidades de trabalho lá Ele foi e disse que voltaria para buscar ela Mas não volta nunca Você caiu na conversa do rapaz? Ela acreditou que era um amor verdadeiro e sincero Sim, foi exatamente o que aconteceu No início da gravidez escrevemos para ele para falar sobre a criança que ia nascer Mas ele pensou que se trata de um golpe para trazê-lo de volta e pediu uma prova Mas não bastaria enviar uma foto da sua filha? Não Acontece que ele disse que não aceitaria uma foto apenas Ele alega que uma foto pode falsear a realidade Ele acha que minha filha poderia botar uma barriga falsa sobre a roupa E ele exigiu um exame Vocês acreditam que ele voltará? Ah, eu tenho certeza Não é um mau rapaz Ele quer apenas fazer um pé de meia no estrangeiro Mas quando ele tiver a prova de que minha filha está grávida Voltará E o exame será a prova Pobrecinha Como são os homens, não é? Só preciso do nome completo da sua filha É, Cristina Sabóia, quem está a certidão Não é preciso Eu mesma colherei o exame Para que ela não passe por novo constrangimento, né? De contar toda essa história novamente Eu também tive um noivo que fugiu da responsabilidade Ah Os homens são assim Agora eu espero sinceramente que esse rapaz volte e assuma essa criança Venha, querida, venha comigo É por ali Vem aqui Vai Fez bem em não aceitar as condições do Guto Senão ficaria como escrava dele Presa pela chantagem Mas eu tive que ter coragem, mamãe Ele pode me incriminar Não, não fará isso Seria pior para ele Pense, Cristina Logo estará casada com Rafael Um casamento sem amor Construído sobre mentiras Até mentir sobre um filho que não existe Eu estou mentindo Vai desistir agora que chegou tão longe? Às vezes, mamãe Eu penso que seria melhor Pegar as joias que foram da Luna Vendê-las E começar uma vida nova bem longe daqui Não faça isso Se descobrirem as joias Descobrirão que você está por trás da morte da Luna Eu sei É que às vezes sonho em poder viver livre Às vezes eu abro esta caixa E ponho o diadema que foi da Luna Seria tão bom se eu pudesse viver longe daqui Com o dinheiro das joias Cristina, tira esse diadema Quem é? Sou eu, Rafael Eu estou Ai, que bom encontrá-lo Como vai o caso da Serena? Eu estava falando disso com sua mãe Depois de uma recordação tão forte como a que a Serena teve a respeito da senhora Eu achei melhor esperar alguns dias Devo voltar hoje às sessões de regressão A Serena já está me esperando Doutora, eu estive pensando Se a Serena pode se recordar de sua vida como Luna Ela também pode se recordar do momento da sua morte, não pode? É o momento mais difícil Ela... Ela sentirá a dor do tiro A recordação durante o processo de hipnotismo é viva, dona Agnes As pessoas sentem as mesmas dores Sentem falta de ar Mas por que a pergunta? Porque a Luna Morreu olhando para o seu assassino Se a Serena puder se recordar Ela saberá dizer quem foi o culpado Espere só um instante, Rafael Eu estou em trajes menores Ai, um minutinho, mamãe Com licença Eu não sabia que tinha deixado roupas aqui, Cristina Ah, só algumas peças Estávamos vendo se Cristina engordou com a gravidez E engordou? Um pouco E a barriga também já cresceu, não é, mamãe? É Mas... Queria falar comigo, Rafael? Cristina Eu tenho sido muito ranzinza Fez o exame, como eu pedi Então pensei em convidá-la para jantar Aceita? Claro, Rafael Um filho Esse filho será a base do nosso casamento, Cristina Bom Vamos jantar E eu quero te fazer uma surpresa Índia Seus cabelos nos ombros caídos Negros como a noite que não tem lua Seus lábios de rosa para mim sorrindo E a doce meiguice desse seu olhar Índia da pele, morena, sua boca Eu quero ver Bernardo Eu ouvi risos, Bernardo, quem é? É ela, senhora Fé É Serena A água está fria Eu vou tomar um só olhado adiante Índia Índia Sangue Tupi Tenho Tenho Cheio Da flor Vem Vem Que eu quero Que eu quero Viaja pra longe, te encontrarei em algum lugar Permaneço em ti, como sempre foi Mais perfeito e mais fiel Mesmo sozinho sei que estás perto de mim Quando triste olho pro céu Quando eu te vi, o sonho aconteceu Quando eu te vi, meu mundo amanheceu Mas você partiu sem mim E sei que estás em algum jardim Entre as flores Ancho, meu tão amado Ancho, bem sei que estás E eu, dobrando o sono, hei de acordar Para os teus olhos ver uma vez Rafael Eu... Eu te vi na água E... E lembrei da outra vez que te vi aqui no Rio Quando eu te vi, o sonho aconteceu Quando eu te vi, meu mundo amanheceu Quando eu te vi, o sonho aconteceu 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 Quando eu te vi, meu mundo amanheceu Mas você partiu sem mim Olá! Probizeca, com licença O que deseja? Estou a hora esperando lá fora O menino não disse que eu estava lá? Esse menino? Pediu pra ele chamar? Sim, é ele Então é isso, ele tava tentando e a gente não entendia Ele é gago Eu? Gago Gago sim Completamente Lá fora não pareceu ser gago não Afoito talvez Não, mas... Não, mas isso não importa O que importa agora mesmo É que o senhor já está aqui dentro E em que eu posso ajudar? Bom, eu venho trazer uma intimação para a Olívia de Médici Siqueira Ah, é a mamãe Ah... Bom, a mamãe está lá em cima E o senhor, quem é? Eu? Não olhe pra mim Eu pareço chamar a Olívia Suba Aqui está a mamãe A dona Olívia Ah... A dona Olívia O senhor quer falar comigo É? Aproxime-se Mas o que a senhora tem? Catapora O senhor já teve? Catapora Ô... 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 Não lembro Não lembro Mas eu tenho uma intimação Para a senhora Traga até aqui Faz, por favor Pois não Mas... Mas... Catapora pega Não pega? Pega? Nós não tiveram um cachumbo, né? Principalmente para homem Cachumbo dá-se para baixo Aí o senhor já viu Cachumbo? Ela também está com cachumbo? Talvez, meu filho Talvez... Eu... Eu... Eu estou sentindo uma bola aqui Há uma bola Bem aqui Dá pra ver? Nós ainda estamos aguardando Médico, não? Não podemos saber Cuidado, cuidado Ó... Então é melhor entregar a intimação outra hora? Se ficar doente eu estou perdido? Eu sou arrimo de família Tenho uma mãezinha Quatro irmães Entendeu? Mais um menino que eu... Estima as melhores, senhora Sua! Hihi – Ih-ble– raio-hauh-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah Hey kiki, ô! amor, mas eu não quero que vá na audiência de conciliação, não. Depois o juiz convence você a voltar pro Raul. Jamais, jamais. Mas mamãe e senhora não poderá fugir da justiça o tempo todo. Vamos ganhar tempo enquanto procuramos uma solução. Não vou mais lá por nenhum dinheiro do mundo. O senhor tem obrigação de entregar essa intimação. Bom, eu fui até lá porque me pediram pressa. Tratava-se de salvar um casamento. Só que no caminho até aqui encontrei minha mãezinha. E ela me falou, Eracto, meu filho, você nunca teve catapora e nunca teve cachumba. Ô céu, estou sentindo até uns calafrios. Estão vendo alguma mancha no meu rosto vermelho? Aqui essa intimação, Loki, eu entrego. Não, não, não posso. Isso é contra a lei. Eu que devo entregar. Só que agora eu vou dar um bom tempo até que ela fique completamente boa. Fale uma moça, não. Bom, eu vou até a farmácia pra saber, senhores. Que falta de sorte. Ficar com catapora logo agora. Catapora. A Olívia já teve catapora antes de nos casarmos. Catapora só se tem uma vez na vida. Isso é a armação dela pra não ir na audiência de conciliação. Pode provar? Eu vou dar um jeito na Olívia. Ah, se eu vou dar um jeito.